Eu vi um menino na beira do cais Eu vi um menino na beira do cais Eu vi fazendo força, eu vi beijando a moça que não quis me amar Eu vi fazendo graça no meio da praça na escuridão Eu vi um menino na beira do cais Eu vi um menino na beira do cais Olhei pra ele e disse, filho, não se vá Que o vento sopra pro lado de cá, vem devagar, tu nem vai notar Música Carregava uma cruz na cabeça Enchia-se de lágrimas De tanta tristeza Que punha pra fora Fogo de medo Eu ali parado sozinho ao meu lado e senti que perdi Aquele que me acompanhava Aquele que me fazia bem Aquele que riu pra mim também Eu vi um menino na beira do cais Eu vi um menino na beira do cais Eu vi na quarta-feira Tomei uma dose e meia pra me sustentar Eu vi ficando fraco Limpo o rei para o cangaço me enchi de paz Eu vi um menino na beira do cais 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 Obrigado.